Boa noite a todos, senhores presidentes, nomes com velas, assistentes aqui presentes, queridos ouvintes da Cacoféria e Filipe, todos os internautas aí estão dedicados no bloco desse convívio para Cajú e todos os demais votos. Eles, todos pelos blocos, é. Olha, eu vi aqui no discurso do colega Dendro Brandão, dizendo que é para mim fazer a cara do cidadão lá na zona rural, o senhor amado. Olha, vereador, o senhor que é o segundo prefeito, é quem faz tudo aí, não faz, quem vai fazer só eu, um simples vereador, sempre em oposição de situação, sempre trabalha pelo povo, a Cacoféria sabe disso. E também o discurso do colega, toda semana diz que foi culpado pela pauta, disse o quê? Vereador, talvez tenha um remorso, porque a Cacoféria foi uma das pessoas que mandava perseguir o senhor hoje, que hoje, lá em Nova Cruz, e também o senhor Geraldo do Feijão, que quase desapropriava os bens daquele povo. Então, você sabe, isso até repúdio dentro desse coração, porque foi um dos causadores, não era do João Cintra, que aconselhava sempre o trabalho bem. Muito obrigado, colega. Nesse momento, eu quero agradecer a todos, minha terceira aqui, que me parabenizaram. Na verdade, quero agradecer a vocês, e dizer que estão aí. O novo colega, a Dedo Urbana, não disse que porque eu fiz um churrasco, mas eu sábio, nova colega, dia de feriado é curto, não dá para fazer churrasco. Quero aproveitar aqui o momento para parabenizar a Eliane Vitória, esposa do nosso amigo Neto, que está completando a Eliane Vitória hoje, Altaciano, e deixo aqui os parabéns para o seu Patrício, que vai completar 76 anos, se eu não me engano, ou 72 anos amanhã. Então, seu Patrício, tem muita bagagem de vida, tem experiência de vida, e meus parabéns. Nós, meus colegas, eu estou aqui hoje, fui o Nima a falar, e tem várias falas que foram antecedidas aqui, e a gente vai pegando um lanche de um e de outro, e realmente nós vamos mudando ou construindo um novo discurso. E o que sempre eu estava aqui com um discurso pronto, para trazer, e todos os vereadores, praticamente todos que me antecederam, usaram aqui a questão que vinha a falar da questão da limpeza pública. A limpeza pública de Macajuba hoje, chega a ser um quadro vergonhoso. Por que vergonhoso? Você chega na cidade, você vê pessoas trabalhando sem nenhum tipo de proteção, sem um guardamento, sem uma luva, além do salário. É como o nosso colega de Brandão falou aqui, que será que seria viável demitir pessoas para pagar salário a poucas pessoas, não sei se essa seria a solução, mas que é um máximo jeito de pagar um pouco a mais essas pessoas que estão trabalhando, e que pelo menos a prefeitura exigisse da empresa, obrigasse a empresa, da fardamento, e simplesmente uma lona, que me chamaram a atenção ali agora, me mandaram uma mensagem ouvindo a sessão, que a caçamba do lixo, continua transportando o lixo, sem uma lona cobrindo, e o vento jogando sacolas, lixo no meio da rua. Então, isso são coisas simples, são coisas que a prefeitura poderiza e é cobrada a empresa. Por quê? A prefeitura paga e paga muito bem essa empresa, todos os senhores vereadores, tanto de situação como oposição, sabem que a empresa recebe o suficiente para fazer isso. E, além do mais, nós vereadores de oposição, tanto de situação, estamos pegando. Nós poderíamos buscar nossos direitos, buscar os direitos dessas pessoas que trabalham para essa empresa, e fazer essa empresa manter suas obrigações. Porque isso não é justo. Você vê pessoas aí, sem uma máscara, sem uma luva, trabalhando ao Deus da graça. Nós temos no avar, nós nove vereadores, junto com o gestor, estamos sendo cúmplices do que está acontecendo de errado. Mas espero que isso venha a resolver amigualmente a prefeitura junto com a empresa. Outra questão também, queria até aqui agradecer ao meu colega Alisson Almeida, Santana, por ter elogiado a minha sugestão que tem aqui na tribuna. Isso aí, nós estamos aqui para dar sugestões, amigualmente, que a prefeitura, o prefeito, nós vereadores, acata as melhores sugestões. Mas me informaram ali, me mandaram mensagem, eu só que eu não compreendi olhar mais porque eu já estava na tribuna, me mandaram mensagem. Olha, os animais que estavam presos, a prefeitura adquiriu o carro e mandou soltar, depois o jequitibá. Não estou, foi que mandaram, fui verificado, não sei se é a história veredica. Creio eu que sim, que ninguém é maluco de falar isso, sendo mentira. Se a prefeitura fez isso, cartão vermelho, o novo colega Zé Filho deu cartão verde agora, e eu vou dar cartão vermelho para o gestor, porque esses animais que foram soltos lá, tenho certeza que não foi nenhum terreno adequado. Ou foi do terreno de alguém que você soltou, ou foi de alguma estrada para vir causar algum tanto. Então, se foi verdade, o prefeitura de cartão vermelho. A saúde em Macajuba sempre vem sendo debatida, às vezes, nem toda sessão nós falamos aqui, porque temos alguns assuntos mais interessantes. Mas o que nós vimos, ouvimos da população, são muitas críticas, muitas cobranças, e nós sabemos que é verídico que tem alguns médicos aí que vêm ouvir, vêm, tipo, para fazer um favor, ou aproveitar o roteiro dele para ficar melhor que ele ganhar dinheiro e vencer um dinheiro de responsabilidade. Nós sabemos também que, infelizmente, a mão de obra de profissionais na área da saúde está difícil, mas que a prefeitura, pelo menos, tente buscar pessoas que estejam realmente comprometidas para atender o cidadão bem. Porque não é nada confortável você estar no hospital, você ir ser atendido, e o médico, como eu já fui atendido por um médico, que já estava com problema no joelho, o médico deu para a minha cara assim, falou, o que é isso? Aí, o médico prescreveu, eu ia receber, eu ia receber, eu comprei esse remédio. Eu, simplesmente, não disse nada a ele, eu até me arrependo, eu deveria ter sido educado, porque eu achei que se eu fosse remédio, se eu fosse falar para ele, eu não vou usar o remédio, estaria sendo mal educado, ele deveria ter sido educado comigo, ter pedido ter feito isso aqui, ó, chá, 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 rásada da receita, doutor, eu não vou comprar o remédio, porque o senhor nem sequer me examinou, nem sequer olhou, pegou na minha perna como estava, só me prescreveu o remédio. Mas, infelizmente, isso acontece, não só na Cajúra, em nosso país, de uma maneira geral, mas está aí. Outra questão também que eu quero chamar a atenção, da gestão pública, é a questão da iluminação e da pavimentação ali em frente do Colégio Carletho Carvalho. A gente já não aguenta mais ouvir alunos, pais de alunos, partendo na mesma trema. E se o cidadão vem até o vereador, o vereador tem que fazer o quê? Procurar uma solução. Como o vereador não tem autonomia para chegar lá e dizer, olha, essa verba que tem para haver alimentação, para a iluminação pública, tem que ser aplicada ali. Nós chegamos e passamos até o problema, até o prefeito. Que os modelos, que as pessoas que estão na frente das administrações de Macajuba, se comprovam com a situação que está acontecendo ali. Agora mesmo, tem um grupo de alunas aqui que veio passar o livro de ouro, eu creio, eu e o pastor para todos os vereadores, e falaram que quando elas estudam pela parte da manhã, você ser batutinho ou espertinho. Elas não estudam na parte do outro. Mas que quando precisam ir no colégio, precisaram ir no colégio à noite, fizeram tipo no clínico, porque não terem coragem de uma ou duas jovens só. Então, são coisas simples, estava comentando até um outro colega, agora antes, são pequenas coisas que não são nem tão difíceis de se resolver, mas que eu não sei, quando a pessoa da frente da prefeitura, do município, parece que fica um pequi cego, não percebem. Essa é a coisa que eu comentei com a questão do faz da vento, dos galis. Mas pavimentação, tem dinheiro também de pavimentação, por que não adiantar? A prefeitura, tem dinheiro de pavimentação, daquela rua, não só daquela rua, de qualquer rua, mas a gente fala daquela, que é a mais necessitária, a mais fobrada, que todos os vereadores, é a fala ruim. E daí eu tenho razão. O senhor ainda fala que dá um problema assim, Paulo? Obrigado. É, eu não sei se foi de um minuto, mas... Esse minuto, para o colega, esse minuto que me resta, estou certinho, para o colega. Obrigado, Pedro. Mandou um abraço aqui, conhecido, eu pedi desculpa aqui ao meu amigo Tonga, conhecido mais como Tonga de Cadir, Dona Cadir, também está aniversariando hoje. Então, um abraço, Tonga, muita paz e saúde. E se parou também de saúde, é mais curiosa aqui a sala do nosso município. Essa semana, internou umas duas pacientes lá e não tinha lençol. Não tinha lençol. Um calor desse arruinado, o pessoal teve que dormir naquele negócio azul ali em cima, menino. Duas coisas, não tinha lençol e não tinha soro. O que é um medicamento que o hospital aqui coloca, internou, a primeira coisa que faz é colocar no soro. E faltou soro, e faltou poder lençol. Em que ponto está chegando aqui o nosso município? Daqui um dia vai fechar e os pacientes vão para a Rua Barbosa. O dia Rua Barbosa também está fechando. Ninguém sabe o que vai parar na sala do nosso município, não. Um abraço para o colega, viu? Obrigado. É isso aí, Davi, colega. Os senhores foram entendendo melhor. Muito obrigado, senhor presidente. O que me chama a atenção, já até falei aqui na sessão passada, porque o pouco conhecimento que eu tenho na área da saúde, o que entra dinheiro para manter o hospital é internamentos. E eu vejo aqui em Macajuba, o hospital de Macajuba, interna muito pouco. Nós vemos aí em cidades vizinhas, você chega lá com o pé doendo, o médico vai lá, não, você vai ficar aqui na observação, eu vou te deixar internado pelo menos um dia, que é para entrar recursos. E o hospital de Macajuba, interna muito pouco. Desde já, muito obrigado, até segunda-feira, se Deus quiser. Queria até deixar aqui só um convite. Queria pedir desculpa, porque minha voz hoje está um pouco cansada, foi que trabalhei essa semana, e convidar os seus amigos daqueles para a festa de aguarda nossa de boêmio, que acontecerá nesse próximo domingo, dia 20, a minha cauda no futuro. Desde já, muito obrigado.